Oh meu povo, hoje nós vamos fazer uma comida bem basiquinha, arroz com linguiça, vou ensinar vocês a fazer um arroz com linguiça delicioso, para começar, mais ou menos uma concha dessa de óleo, não coloque tempero agora, a linguiça já tem tempero, é linguiça caipira de porco, ela tem muito alho, tem pimenta, tem pimenta do reino, no início, para fritar a linguiça, vocês não colocam tempero, apenas o óleo e a linguiça, e cuidar para não queimar. Vou aumentar o fogo aqui um pouquinho, e à medida que vocês for fritando a linguiça, pessoal, vocês vão pingando água, porque assim ela vai fritando, cozinhando e ficando vermelhinha, porque o arroz com linguiça, ele tem que ficar vermelhinho, nada de linguiça mal frita. Então, você pode pegar aqui agora, do jeito que está, tampar essa panela, vou pegar a linguiça, e deixe ela fritando, ela vai fritando, e você pingando água, é assim que faz. A linguiça está fritinha, olha aqui, frita, cozida, agora é a hora de preparar os temperos. Agora, você vai colocar o alho, alho a gosto, cebola, aqui é uma cabeça de cebola, e açafrão. Então, você que sabe, a vontade, açafrão a vontade, pessoal, se gostar, se quiser mais pimenta, você coloca uma pitadinha de pimenta do reino, pimenta verde, porque a linguiça já tem pimenta. Agora, deixa fritar, dourar, aumentar mais o fogo aqui, olha aí, a linguiça está bem fritinha, olha, o alho bem fritinha, a cebola bem fritinha, você vai mexendo, em seguida, você vai colocar cenoura ralada, rala as cenouras bem raladinha, assim que você ver que o alho e a cebola já está tudo fritinho, o açafrão amarelinho, por causa do açafrão, é a hora de colocar a cenoura, joga a cenoura, vai mexendo. Quando a cenoura já estiver toda murchinha, é a hora de colocar o arroz. Olha só que delícia, pessoal. Isso aqui dá um cheiro que vocês não fazem ideia, o quanto isso aqui está cheirando. A linguiça é de porco, porco queipira. Lembrando que eu escorri o óleo que eu fritei a linguiça, eu escorri todo o óleo, não a água durosa. Se quiser, pode colocar milho verde, se você tiver milho verde na sua casa, pode colocar milho verde. Olha só. A cenoura já deu uma sumidinha, ó. Está bem fritinha, agora é a hora de colocar o arroz. Aqui tem mais ou menos 700 gramas de linguiça, de porco, queipira, para dois copos americanos de arroz. Olha só como está. Amarelinho. Olha. Que delícia. Aí vocês dão uma folgadinha. A linguiça já tem sal, então não coloque muito sal. Vou colocar mais ou menos isso aqui. Aí você vai provando sal. Sal a gosto. Olha aí. Delícia, pessoal. Amarelinho. O tempero está cheirando longe. Maravilhoso. Olha. Agora é a hora de colocar a água. Se for fazer pouco, igual eu estou fazendo, não precisa esquentar a água. Se for fazer muito, para muita gente tem que esquentar a água. Tem que colocar a água servente. Aqui eu não esquentei a água porque é pouco. Agora é tampar e deixar cozinhar. Eu já volto com ele pronto. Pessoal, ficou pronto o arroz com linguiça. Olha que maravilha. Arroz soltinho. Olha só que maravilha. Olha aqui tomate. O giló. O giló verdinho. Esse giló para ficar verdinho tem um segredo. Que vai estar no canal. Esse brócolis verdinho também tem um segredo para ficar assim. Então, pessoal. Bom apetite. O giló. O giló.